não é mais minha e essas mãos não mais me pertence pecadoras, fracas mas essas mãos pertencem a Jesus, tanto que o sacerdote age na pessoa de Cristo para servir, para abençoar questão nova, glória a Deus Maria passou na frente pisou na cabeça da serpente estou ótimo PHM 2020 vai ser o nosso lema Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente fiquem tranquilos, tudo bem só umas dorzinhas, seria normal amém